Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo no qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Olá, na aula de hoje vamos aprender a música Trimbala, da Ana Vilela Vamos lá? Pra essa música vamos precisar do capotraste na segunda casa Mas se não tiver não tem problema É só tocar normalmente sem o capo E os acordes que vamos utilizar são Lá maior Ré maior E Mi maior O ritmo, a batida da música fica assim Sempre alternando o polegar com os dedos Vai ficar Tum-tum-tum-tum-tum futuro Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar... Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula Inscreva-se no canal e ative as notificações para receberem os próximos vídeos Compartilhem com os amigos para que todos possam também tocar a música Até mais, tchau tchau Que a vida trimbala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir